Hoje nós vamos conversar, claro, já que eu falei dos nossos patrocinadores, vamos conversar com o Michele Mafra, gerente de marketing da Bybit, e o Rodrigues Digital, especialista em blockchain, para falar um pouco sobre o mercado de hoje, que está bastante movimentado. Muito prazer, sejam muito bem-vindos. Agradeço imensamente por terem aceito o nosso convite. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa noite, vamos falar bastante sobre criptomoedas. Maravilha. Rodrigues, Michele, eu vou fazer um jogo aqui para a gente conseguir umas opiniões bem legais, conseguir esclarecer as dúvidas de quem está nos acompanhando em casa e que está mandando aqui no chat da BMC. Incentivo todo mundo a mandar as dúvidas. Aproveitem essa oportunidade para tirar as suas dúvidas, esclarecer alguns pontos que não ficaram tão claros. E um destaque que eu gostaria de trazer. Ethereum, The Merge, nós passamos hoje pelo último teste dessa nova rede, dessa grande atualização, mas uma coisa me chama muito a atenção. Olhando para o mercado de hoje, Ethereum está subindo 2%. Uma subida ali certamente considerável para o mercado. O mercado que está em inverno cripto passando por dificuldades 2% de ganho de valor hoje. Mas Ethereum Classic, que é o protocolo original de Ethereum, que não passará por essa atualização, está subindo 13,23% neste momento. Para vocês, o mercado está mais otimista ou pessimista com o The Merge? Quais os pontos de atenção que a gente tem que levar daqui para frente? E por que essa reação do mercado indo mais para Ethereum Classic do que para Ethereum que realmente vai passar por essa atualização? Primeiro eu gostaria de ouvir a Michelle, depois o Rodrigues. Claro, no meu ponto de vista, a gente consegue perceber que as moedas de prova de trabalho estão tendo uma demanda aí, especialmente porque a gente viu alguns protocolos que usam a tecnologia de staking com alguns problemas, sofreram alguns hacks, as pessoas perderam algumas moedas, os NFTs. E a gente está vendo que algumas pessoas provavelmente estão se interessando pelas redes mais antigas, que são a prova de trabalho, especialmente que é o Ethereum Classic, o próprio Bitcoin, a Litecoin, que são moedas que têm a segurança mais estável nesse momento. E o fork do Ethereum é um fork que vai integrar a tecnologia de Proof of Staking. Então, recentemente, vendo todo esse problema com a segurança do Proof of Staking, com certeza está afetando o resultado do mercado. Maravilha. Rodrigues, por favor, fique à vontade para comentar qualquer informação, dar a sua opinião sobre isso. O que está acontecendo com o mercado? Por que a galera está indo para a prova de trabalho? Lembrando aqui, para quem está nos assistindo, não entende mais ou menos como funciona, prova de trabalho exige muita energia ali sendo gasta para quebrar codificações, é aligerar, é minerar novas moedas, novos ativos. Por que esse formato que, de certa forma, demanda mais trabalho, demanda mais energia, demanda um pouco mais de dinheiro até investido ali pelas estruturas, por que ele está ganhando tanta relevância nesse momento? Olha, é o que nós chamamos da guerra dos protocolos. Nós temos aí o Ethereum Classic, que é o original, tivemos a bifurcação para o Ethereum Proof of Work, onde você tem o uso de máquinas para poder ocasionar a mineração, e agora existe a possibilidade dessa migração para o Proof of Staking, onde você elimina as máquinas mineradoras e somente o consenso de grandes pools ou de grandes contas que têm uma quantidade relativa de ETH, que são os validadores da transação. Tem muita discussão sobre isso, porém está surgindo agora a terceira via, digamos assim, que são os mineradores. Não aquele cara que comprou uma placa GPU, que gastou ali R$500, R$2.000, R$5.000 para começar a minerar Ethereum em casa, mas sim o grande fazendeiro de mineração, que acabou investindo R$500 milhões, R$1 bilhão de dólares nos últimos anos, comprando quantidades enormes de máquinas para minerar. E esse está prestes a perder o emprego, literalmente, porque quando eles fizerem essa migração, as máquinas deles vão se tornar inúteis. E com isso, eles podem migrar para o Ethereum Classic, uma reação que já está trazendo no preço nesse momento, porque a força computacional para sustentar o Ethereum Classic vai ficar muito maior, mas a competitividade vai ser muito grande. Então existe agora a proposta dos grandes mineradores estão se reunindo, fazendo um complô e lançar o terceiro Ethereum, para complicar mais a vida ainda do investidor, que tem problemas para entender essa confusão. Porque quem fez um investimento muito grande, não quer que seja cortado dessa história. Então nós temos uma guerra dos protocolos bem interessante se desenvolvendo nesse momento. Um momento complicado, até gostaria de aproveitar que você comentou essa questão de lobby. os mineradores ali formando um lobby, tentando modificar ali essa questão da atualização, e até ventilando a possibilidade de montar um novo forte, fazer uma nova separação. Ou seja, nós teríamos o Ethereum Classic, que é o protocolo original, um Ethereum atualizado após o demand, e um novo Ethereum, que seria, que manteria as características que tem agora no Ethereum normal. Então seriam três opções de ativo para o mercado operar. Até aproveitando essa questão, tem bastante gente entrando em Ethereum Classic agora, no mês passado foi o maior destaque positivo, com mais de 150% de valorização, e agora se destaca tanto na semana, quanto no dia, com a maior valorização do mercado. Para esse pessoal que está apostando na Ethereum Classic, se realmente surgir um novo fork, se realmente surgir aí um novo protocolo, que vai manter as características da Ethereum agora como está. Pode ser um gatilho de desvalorização forte para o Ethereum Classic? Os mineradores, eles vão optar mais por trabalhar com esse novo ativo do que com o Ethereum Classic? Como que vocês avaliam aí essa possibilidade de movimento de mercado? O que seria mais vantajoso para a comunidade? Começando agora com o Rodrigues Digital. Olha, o que também já, o que está acontecendo agora, já aconteceu em 2016 e 2017 com o Bitcoin. Isso também pode ser visto como uma estratégia de marketing de você iniciar um novo protocolo, porque você está fazendo um fork, não da tecnologia, mas do blockchain em si. Então você vai copiar e colar tudo que tem no Ethereum hoje, vai continuar depois no Ethereum Proof of Work e o Proof of Stake vai para outra linha. Porém, quem tem Ethereum hoje, se fizer essa criação do terceiro Ethereum, também vai ter moedas lá. Então, para as exchanges, isso é uma forma interessante, porque as exchanges vão acabar listando uma terceira criptomoeda, porque elas acabam sendo, os próprios ganhos são nas taxas de transações. Para a comunidade, você força uma nova criptomoeda, onde o indivíduo que até então tinha, por exemplo, 10 ETH, e agora ele também pode ter 10 ETH Proof of Work, é um dinheirinho de graça que foi criado nesse momento. Mas como nós já vimos em casos passados do fork do Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, Bitcoin Black, Bitcoin SV, Bitcoin ABC, com o tempo as pessoas recebem esse ativo novo, muitas vezes todos acabam vendendo simultaneamente o mais rápido possível, o preço despenca a níveis de 90%, 95%, como já aconteceu nesses projetos que eu mencionei, e depois de 3, 4 anos ainda não recuperaram. Então, pode ser uma aposta muito perigosa para as pessoas que querem talvez continuar nesse outro Ethereum que vai ser criado, nesse terceiro, e tem o caso também dos aplicativos, né? Porque a partir do momento que o Ethereum é um programa que roda outros programas em cima, quais são esses DAPs, os aplicativos descentralizados, que vão também continuar ou ter dinheiro para criar uma segunda equipe para gerenciar um novo blockchain? Então, muitos projetos vão ser abandonados e vão ficar somente no Ethereum Proof of Stake, que é esse novo Ethereum no Merge que está acontecendo agora, e com isso nós iniciamos mais ainda essa guerra dos blockchains, a guerra dos protocolos, aonde é uma briga para ver quem oferece o melhor produto, o mais rápido, o mais barato e o mais estável. Maravilha. Agora, Michelle Mafra, uma das perguntas que eu gostaria de lançar a ti para a gente começar essa nossa discussão novamente aqui sobre os impactos de tudo isso. A gente está esperando, finalmente temos uma data decisiva e definitiva para o The Merge, não sabemos se vai acontecer, mas temos data. Temos data aí para setembro, dia 19 de setembro vai efetivamente ocorrer atualização. Já passamos por todas as fases de teste, hoje se esgotou aí a última fase de teste dessa atualização, dessa nova rede. E uma coisa que eu gostaria de perguntar, como que o mercado está reagindo a isso? Como que está fazendo o preço essa grande atualização? Porque hoje o que a gente vê aqui, todos os dias no Crypto News, 16 horas e 30 aqui, 4 horas e 30 da tarde, a gente abre o nosso mapa de calor, a gente abre o monitor de mercado ali do Vector, e a gente sempre fala o seguinte, ó, o CPI deu uma animada no mercado porque veio estável, olha, a decisão de taxa de juros nos Estados Unidos deu uma segurada nos ativos, a gente sempre está falando sobre isso, mas não falando especificamente ali sobre os fundamentos dos ativos, a gente está mais nesse momento de recuperação. Até setembro, qual vai ser o impacto dessa atualização, dessa hipótese de atualização para o mercado de criptoativos como um todo? A gente sabe da macroeconomia que a gente fala aqui todos os dias, mas nesse tempo tem alguns ativos que estão com preço segurado, os investidores estão receosos para entrar em alguns ativos, quais são os impactos dessa hipótese de atualização? E toda essa discussão que a gente está falando aqui sobre novo Fork, um monte de coisa, está uma indecisão e eu tenho certeza ali que deve ter algum impacto para os investidores. Bom, eu espero, pessoalmente, que o Fork, os mineradores consigam entrar em um consenso e que o Fork seja de sucesso, porque isso vai ser bom para toda a comunidade. quando existe o consenso dos mineradores, isso quer dizer que todo mundo está na mesma página. Então, isso é bem importante. E eu acredito que caso isso acontecer, isso vai ser muito bom para o Ethereum e para todos os aplicativos que estão sendo desenvolvidos no Ethereum, porque a gente vai ver a baixa das taxas de transações, e isso pode aumentar o número de transações e de hash, e a movimentação da própria rede. Ao mesmo tempo, esse Fork está acontecendo no momento de instabilidade do Proof of Stake, no qual muitas networks estão tendo dificuldade em manter o seu nível de segurança no mercado de urso, no bear market. Então, a gente está vendo muitas pessoas navegarem para essas provas de trabalho, especialmente focadas na segurança da network, porque elas realmente são mais seguras e tanto mais descentralizadas. Então, resta a gente esperar, aguardar e ver o sucesso, como esse Fork vai acontecer, e eu acredito que o mercado vai espelhar muitos resultados do próprio Fork. Maravilha. Até aproveitando aqui essa questão, a gente falando um pouco sobre segurança, como vocês estão vendo essa questão de segurança, essa preocupação do mercado agora que tudo caiu? Tudo caiu, então o pessoal está olhando agora com um pouco mais de atenção, meme e coin já está meio escanteado, o pessoal já não está dando tanta bola, e eu gostaria de falar sobre isso com vocês. A gente vê muita gente agora falando sobre segurança, alguns protocolos sendo até invadidos, hackeados, e outros protocolos quebrando ali por alguma falha na sua concepção, na sua ideia de protocolo. A gente vê muita gente procurando por segurança. A gente deu duas notícias aqui do pessoal dando golpes, mas disso são duas coisas diferentes. Para você não cair em golpe, você tem que desconfiar de três coisas. Se alguém te prometeu aqui ganhos exorbitantes, desconfie. Ganhos contínuos, ah, eu vou te dar 10%, 15%, 20% por mês com criptoativo, que eu vou investir aqui, desconfie. E se você não está numa plataforma séria, numa plataforma segura, numa plataforma que tem ampla disseminação ali no mercado, também tome cuidado com isso. A gente está aqui com a Bybit, claro, não é porque é patrocinador, eu estou falando sério, é uma plataforma muito segura, é uma plataforma aí que está por todo mundo, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo. Eu gostaria de escutar de vocês, como vocês estão vendo essa preocupação com a segurança, e até propriamente dito aí, dentro da Bybit, como que estão lidando com essas preocupações, para dar mais tranquilidade para o investidor? Claro, no bear market a gente tem que estar super preparado, porque a liquidez do mercado diminui, o poder de computação mesmo, o hash rate de algumas networks também diminui, e é quando as networks ficam mais fragilizadas, e às vezes até as falhas de algum código que foi escrito mais recentemente são expostas. Então, é importante, a gente sempre menciona que o mercado de criptomoedas ainda é um mercado de risco, especialmente para as moedas mais novas aí, que não são estáveis, a gente vê o Bitcoin em si como a matriarca, o maior de todos e um dos menos de risco, por ser um ativo aí que já tem 12 anos, e já ser mais estável, e há uma adoção mundial muito forte. Mas é claro que a gente se preocupa especialmente com as networks mais novas, que são as networks ainda, que querendo ou não vão se provar ao longo dos tempos. Maravilha. Rodrigues, eu gostaria de saber de ti agora também. A gente fala sobre bastante coisa no mercado, todos os dias é uma enxurrada de informações, é muita coisa que a gente trata aqui no Crypto News. Eu gostaria de saber de ti, como você está enxergando esse mercado após essa paulada que a gente tomou no último trimestre do ano passado, e principalmente ao longo dos primeiros trimestres deste ano. A gente está no bear market, a gente falou essa expressão aqui algumas vezes, um bear market, um mercado em queda, em tendência de queda, um mercado ainda tentando se recuperar. A gente falou sobre o Memecoin, a gente falou sobre alguns ativos que não, às vezes, tem uma segurança não tão provada. Mudou a concepção do investidor de criptoativos? O pessoal está olhando mais agora para fundamentos. Daqui para frente, como a gente deve ver essa postura? A hora que voltar, a hora que começar a subir, vai voltar a tendência do pessoal apostar naquela criptomoeda que vai subir 10 mil por cento, vamos mudar essa cabeça. Na sua visão, como o investidor está hoje e quais as preocupações para o investidor daqui para frente? Ele vai mudar um pouco de cabeça? Olha, não é o nosso primeiro ciclo de baixa. A ganância e o famoso hype acontecem de tempos em tempos, aonde as pessoas compram porque o ativo está subindo sem entender absolutamente nada. Então, é essencial que as pessoas saibam onde elas estão investindo. No mercado tradicional, uma queda de 2%, 5% é algo assombroso. Nas criptomoedas, 20%, 30% diário é um dia normal. Uma alta de 20%, 30% também. É um ativo, é uma classe de ativo nova. Nós estamos construindo com o tempo o valor de um novo ativo que não pertence a ninguém. É simplesmente um programa de computador que mora dentro da internet. Não pertence a nenhum banco, a nenhum governo, e sim a própria comunidade que está desenvolvendo. Isso vai levar um tempo. Então, os especuladores entram, acabam tendo as suas técnicas de você levar o preço para cima e para baixo, e o desinformado que viu na televisão sem saber nada, vou comprar porque está subindo. Não sabe nem o porquê. Quem comprou lá atrás acaba liquidando, o preço corrige e com a vulnerabilidade do ativo digital das criptomoedas, são sempre correções de 50%, 60%, já tivemos correções de 80% e depois você continua construindo o valor desse ativo de novo. Porém, o mais importante é, o Bitcoin é uma tecnologia que veio para ficar. A volatilidade dele existe, mas com o tempo essa volatilidade vai diminuindo e cada vez mais nós vemos integrações de empresas, negócios e serviços que querem sim fazer parte dessa onda do blockchain. Maravilha. Aproveitando agora que tem mais de mil pessoas nos assistindo aqui, aproveitando esse conteúdo produzido sobre criptoativos, o pessoal é engajado, mandem suas perguntas, mandem a sua interação. Eu sei que eu já chamei um QR Code, a gente tem um novo QR Code para chamar aqui na nossa programação, e eu gostaria que vocês explicassem um pouco sobre isso. tem condição especial agora para quem está assistindo o Cripto News. A partir de agora, o que vai acontecer aí com a Bybit? O que quem escanear o QR Code que vai aparecer agora na tela vai encontrar pela frente? Bom, a gente tem uma promoção especial, que é uma promoção especial para o bear market, que é um incentivo para quem quer começar no mundo de criptomoedas, que são qualquer depósito, a pessoa consegue um bônus de 10 dólares na nossa plataforma, que seria o equivalente de 50 reais, e com os depósitos em valores maiores, o prêmio aumenta. Então a gente está dando aí um incentivo para as pessoas que querem começar no bear market a entrar na nossa plataforma e entrar já lucrando, já entrar com um incentivo aí para eles brincarem com e ter mais experiência dentro da plataforma sem correr muito risco de perda. Maravilha, então o QR Code está agora na tela, é só pegar o seu celular, pegar a câmera, escanear o QR Code. Muitos celulares já, você pega a câmera mesmo, já escaneia, clica no link ali, monta a sua conta, começa a investir em criptoativos de forma segura. Lembrando, gente, sempre aqui uma indicação de segurança e um adendo, sempre procure aí plataformas seguras para você começar a colocar o seu dinheiro. Tomem sempre cuidado com o mercado de criptoativos, a gente está dando a oportunidade aqui para você começar ainda hoje a investir em criptoativos. Gostaria até de chamar o pessoal aí, marque a gente nas redes sociais, interajam. E uma coisa que a gente fez aqui, o Michelle e o Rodrigues, eu vou dar um palpite aqui para o pessoal que está no chat agora. A gente gravou um podcast muito bacana que vai ao ar na semana que vem e no final do podcast a gente soltou ali uma pitadinha de tempero ali, fez uma pergunta meio cat. Então, não para vocês, mas quem está nos assistindo, gostaria da interação de vocês. Deem os seus palpites, não é nada para postar, não é para fazer nada, é só para a gente brincar, para a gente discutir algumas teses. Deu os palpites aí do Bitcoin no final do ano. 24 mil dólares é o que o Bitcoin está apresentando hoje, dá até a cotação certinha aqui. 24.201 dólares. Vamos discutir aí, interajam. A comunidade de criptoativos é sempre muito forte, muito engajada. Eu quero que vocês interajam aí no chat da BMC News, lá no www.bmcnews.com.br e também nas nossas redes sociais, no arroba bmc.news, no Kawaii e no TikTok, e também no Instagram. A gente está por todo lado. Michelle e Rodrigues, para onde olhar, tem BMC News, tem Bybit, tem gente falando sobre criptoativos. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês por aqui. Agradeço por terem aceito o nosso convite. E fica aí o convite para voltarem sempre, porque a gente gosta bastante da conversa com vocês. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. E lembre-se, importantíssimo, estudem o suficiente antes de começar a investir em qualquer tipo de ativo criptografado. Maravilha. É um adendo. Prestem atenção, gente. A gente sempre vai falar isso para que estudem. Estudo é a melhor fonte de você conseguir aí um bom investimento. E eu tenho um também. Pode lançar um adendo aqui. E nunca invisto aquilo que você não pode perder. Maravilha. E agora nós vamos para um rápido...